bom pessoal vou fazer esse vídeo aqui porque muita gente me pergunta se esse gringas aqui da náutica ele tem 1100 ml eu anuncio ele como 1100 ml porque é na embalagem ele não tem nenhuma informação de quantos ml tem ele só tem essa informação que tem 270 gramas dá pra ver esse 270 gramas é o peso do gás aqui dentro é sem considerar o cilindro é o peso do cilindro é esse esse gringas aqui da classic army ele já fala aqui ó que tem mil ml se dá pra ver aí ó mil ml então vou pesar aqui ó uma balancinha de precisão os prazer a então vou pesar o gringas de mil ml o gringas de mil ml tem praticamente 318 gramas que é o peso do gás aqui dentro com a embalagem com o cilindro é o peso bruto agora que o gás gringas aqui da náutica ele tem 374.5 gramas que é o peso do gás que é o 270 gramas que tem aqui dentro do gás mais o peso do cilindro né da embalagem então você pode reparar que essa diferença aí ó 374 e outro 318 essa diferença de 50 60 gramas aí é o peso dos 100 ml a mais que tem no gringas aqui porque que a gente fala ml é eu não sou físico né mas eu sei que o gás é ao se misturar com o ar ele vira líquido então esse 270 gramas que tem aqui de gás quando ele se mistura o ar que vira líquido ele se torna os 1.100 ml então por isso que o pessoal fala que ele tem 1.100 ml e esse aqui no caso 1.000 ml beleza valeu galera até a próxima